Fala meus amigos, Alexandre Leps aqui, e bem, vocês devem se lembrar que recentemente eu fiz um vídeo aqui para o canal falando de uma reunião que rolou com os investidores da Capcom, onde ela respondeu uma pergunta sobre um futuro jogo da franquia Monster Hunter para o Nintendo Switch, né, ela foi questionada se teria algum jogo na pegada dos jogos que tinha para o PSP, uma pegada mais portátil e tal que agradava muito o público japonês, eles adoram, né, consoles portáteis, e foi respondido que sim, tinha um jogo em desenvolvimento ela confirmou isso, e seria focado no público estudantil, né, os estudantes lá no Japão mesmo que esse jogo fosse unicamente focado no Japão, ele já pagaria o seu desenvolvimento, visto a popularidade da franquia por lá porém agora a gente tem novidades sobre esse assunto, vindo do Dusk Golem, que é um insider muito conhecido ele que praticamente acertou tudo que falou referente à franquia Resident Evil da Capcom, né ele que trouxe informação de Resident Evil 3 Remake muito antes do jogo ser lançado comentou inclusive que o jogo não estava sendo feito pelo time principal da Capcom e a gente viu que depois do lançamento, né, tiveram cortes de conteúdo do Resident Evil 3 justamente porque estava sendo feito por um estúdio de terceiro, né, não tiveram o mesmo cuidado que rolou com Resident Evil 2 Remake e bem, agora ele está trazendo novidades sobre os futuros Resident Evil e também trouxe novidades sobre o Monster Hunter de Switch que segundo ele vai ser anunciado muito em breve é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje ele disse o seguinte em outras notícias, Resident Evil 8 provavelmente vai ser ótimo isso aí confirma o que ele mesmo já tinha falado no passado, né que internamente o jogo está sendo muito bem aceito e pelas pessoas que estão testando também que a Capcom convida, ok? Resident Evil 4 ele também já tinha vazado que está previsto aí para chegar em 2022 ele está atualmente em uma posição um pouco preocupante Silent Hill, que é outro rumor que ele falou bem cedo, né que a Konami estaria retornando também ele faz um breve comentário fala também sobre Shenmue, que vai ser revelado em uma ou duas semanas e fala também sobre a venda do Playstation 5 na metade de setembro e aí conclui falando de Monster Hunter a versão de Switch será revelado em breve e diz tenha um bom dia ou seja, ele jogou um monte de informações aqui e deu um singelo bom dia para a galera depois ele trouxe um pouquinho mais elaborando, né essa parte do Monster Hunter no Switch para elaborar duas coisas Monster Hunter Switch está rodando em uma versão compatível com o Switch na Engine de Resident Evil, né que é a Re-Engine é por isso que eu tenho postado sempre que tenho falado sobre isso nos últimos meses é suposto ser o logotipo da Resident Evil Engine então, a gente sabe que no passado, né pouco depois ali do lançamento do Switch não me lembro exatamente se foi um ano depois a Capcom já tinha ali colocado a Resident Evil Engine para rodar no console a gente sabe que os jogos que forem feitos pela Capcom para o console vai utilizar essa versão da Engine que foi customizada para o Switch isso não significa que a gente vai ter os jogos Resident Evil 2 Remake o 3 Remake, o Resident Evil 7, tá como o próprio dos Golem falou em outro tweet dele aqui se vocês derem uma olhada ele falou aqui, ó Resident Evil 7, 2 e 3 não estão vindo para o Switch eles tentaram portar por um tempo mas tiveram dificuldade, né para ter resultados satisfatórios os jogos que vão rodar na Resident Evil Engine para a Switch deverão ser feitos do zero já pensando no Switch e daí a gente pode tirar o quê? se todos os jogos que estão sendo feitos na Resident Evil Engine do Switch tem que ser pensado para ele então o próximo Monster Hunter é um jogo que está sendo feito nessa Engine já vai trazer novidades, né e está sendo feito pensado para o Switch o que é muito, muito positivo Monster Hunter Road eu pude jogar desde o seu lançamento até agora a expansão Iceborne para mim foi um dos melhores jogos dessa geração uma experiência incrível cooperativa fiz muitos amigos jogando esse jogo estou muito ansioso mesmo pela versão do Switch e eu sei que eles têm muito a beber, né dessa versão do Monster Hunter Road porque foi uma versão que fez sucesso enorme aqui no ocidente inclusive trouxe legendas em português, né esclareceu muitas mecânicas para as pessoas aqui do ocidente dificuldade porque Monster Hunter meio que te jogava lá e falava te vira e aí muita gente acabava desistindo, né o pessoal do ocidente principalmente que não é tão familiarizado com a franquia acabava desistindo e o Monster Hunter Road pôde nivelar essas pessoas trazer muito mais informação e abraçou esse público se tornando o jogo mais vendido da história da Capcom não por acaso mas por total merecimento um jogo realmente incrível e ontem teve um evento da Capcom onde ela anunciou a última grande atualização gratuita do Monster Hunter Road Iceborne isso significa o que? que basicamente os grandes monstros novos vai encerrar nessa atualização depois vão ser eventos um pouco menores basicamente eles estão virando a chave seja para o Monster Hunter que está para chegar para o Switch seja também para um futuro Monster Hunter que vai chegar na nova geração de consoles Playstation 5, Xbox Series X e isso faz muito sentido, né porque geraria confusão na cabeça dos jogadores se você está ali totalmente dedicado à expansão Iceborne e de repente anuncia um novo jogo para Switch como você está numa fase transitória esse jogo de Switch ele chega num bom momento, né que as pessoas estão querendo conteúdo novo e aí vão comprar a versão do Switch com certeza para poder jogar em qualquer lugar é mais ou menos assim que funciona a fanbase de Monster Hunter você joga a franquia onde quer que ela vá em breve a gente vai ter a Tokyo Game Show quem sabe não é um bom momento, né já que a Tokyo Game Show é muito focada no público japonês mas como eu falei apesar de ser um jogo que aparentemente é meio que focado, né pensado no público japonês eu acredito fortemente que ele vai beber todo o conteúdo que aprendeu com o Road, né e que fez tanto sucesso aqui no ocidente também então a gente deve ver essa nova versão trazendo muitas similaridades e se ele for tão bom quanto o Road meus amigos, não deixem de jogar o próximo jogo qualquer novidade que rolar eu vou trazer para vocês porque eu realmente amo muito essa franquia beleza? e esse era o vídeo que eu tinha para trazer para vocês eu espero que vocês tenham gostado se puderem deixar sua avaliação aí o like ou o dislike deixa nos comentários se você conhece essa franquia se você tem vontade de conhecê-la de jogar ou se você jogou já conta um pouquinho aí da sua experiência que eu gostaria muito de saber como é que é o público aqui do canal referente a Monster Hunter ok? então é isso eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos forte abraço valeu e fui! tchau 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 tchau